Sou do Samba É a casa verde na avenida Futurista e de bem com a vida E o morro bem em altação O espaço pede espaço nesse carnaval É a casa verde na avenida Futurista e de bem com a vida Atenção já vai partir Vem comigo, sacode, sacode Vem com a nave espacial Ao espaço sideral Realizar o sonho universal Alô! Alô! Chegou a hora A vantagem regressiva aconteceu Somos pelo infinito Um ódio esquecido Delirei Nova galáxia encontrei Em minha missão Em minha missão A imaginação Que é real Que jamais se viu A tripulação Nós somos então Maravilha Luz inteira Terra linda Vem com a vida Lua Bom dia Bela Que alegria Sua majestade O sono Es Minas vítimas e aquarelas Mundos de forma sem igual Nomes estranhos e povo gentil Eu vi Marquinhos Puro cristal Dragão, planetas de fogo Tracão, alegre, todo de metal Beleza virtual Mas, amigos, eu pude vir Lítimo de boa, liso Apaixonado, então liguei Quando foi embaixador Fiz, então, realizar No meu carnaval O sonho de ver Todo o universo desse lar Filmou um bem em altação Foi só o pé do salto Nesse carnaval É casa verde na avenida Futurista e de bem com a vida Filmou um bem em altação Foi só o pé do salto Nesse carnaval É casa verde na avenida O motorista e de bem com a vida Atenção já vai partir Vem comigo, amor Mas a cozinha desde a nave espacial Ao espaço sideral Realizar o sonho universal Alô, 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 chegou a hora A volta de regressiva aconteceu Vamos pelo infinito, o mal descansivo Vem irei, nova galáxia, encontrei Em minha missão, a imaginação Viver é o que jamais se viu A tripulação, nós somos então Maravilha, nos encheu de emoção Minha terra, terra linda Sua bela, sua majestade O sol, estrelas, cintilandas e aquarelas Terra linda Terra linda Lua bela Sua majestade O sol, estrelas, cintilandas e aquarelas O mundo, mundo de forma sem igual Se você mora agora Tome esse estranho De fogo gentil E aí O sol, estrelas, cintilandas e aquarelas O que é isso?